A maior apreensão aconteceu em Toledo, no oeste do estado, no dia 7 de janeiro. Uma operação da Polícia Militar do Paraná localizou 2.740 tabletes de maconha que estavam divididos em 137 fardos. Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante. O tráfico de drogas foi o crime mais registrado em denúncias pelo canal no primeiro mês do ano. Ao todo, foram 1.722 denúncias. Também foram 826 registros de maus-tratos a animais domésticos e 470 por comércio ilegal ou tráfico de armas de fogo ou munições. Além disso, foram 413 denúncias por crime ambiental e 167 por uso de drogas. As denúncias auxiliam nos procedimentos policiais e possibilitam tirar das ruas pessoas suspeitas, armas de fogo, munições e entorpecentes. Somente em janeiro, além das 3 toneladas de maconha, as denúncias levaram à prisão de 154 suspeitos e à apreensão de armas de fogo. O contato pode ser feito de forma gratuita no 181 ou no site do Disque Denúncia, 181.pr.gov.br.